Glória a Deus, esse é o nosso Natal, Natal da família da liderança do grupo, hoje você está com os seus familiares aí, e os nossos familiares é aqui ó, esse nosso filho aqui na casa de repouso, aqui trazendo um pouquinho de amor, um pouquinho de alegria, e falar que eles são raridade, raridade do Senhor Jesus. Portanto, nós aqui da casa de repouso, desejamos a você, a tua família, aqueles teus amigos, um feliz Natal, a todos, Senhor Jesus, amém? Não esqueça hoje, vá lá do lado da sua casa, abraça o idoso, fala pra ele o quanto ele é importante pro Senhor Jesus, amém? Glória a Deus! O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você.